Não, agora o que está realmente fácil é você ganhar nos títulos de capitalização do MSCAP. Três Lagos continua com o pé quente, não é isso mesmo meu amigo Cleiton? Fala Israel e toda a audiência do TVC Agora, muito bom dia. Estou mais uma vez aqui em Três Lagos e com muita alegria tivemos com os ganhadores, como você pode conhecer aí o Célio Batista, que dividiu o primeiro prêmio, e também com a Daiane dos Santos, que é da Zona Rural, mas esteve aqui com a gente na cidade para receber o prêmio também, ela que dividiu o segundo. E mais um giro da sorte, que também saiu aqui em Três Lagos, cidade realmente pé quente. E já aproveita aqui a nossa audiência para lembrar do próximo final de semana, já temos os títulos à disposição e no seu ponto de venda predileto, você pode estar adquirindo no primeiro prêmio 10 mil reais, no segundo prêmio 20 mil reais, terceiro prêmio 30 mil e aí prepara, uma Ranger Diesel Cabine Dupla, é isso mesmo. No total aqui são mais de 350 mil reais em prêmios, então não perde essa chance, por apenas 20 reais você pode sair feliz da vida no próximo domingo. Volto com vocês, Rael, no estúdio, um grande abraço. Valeu, meu amigo, obrigado aí pela sua participação. Gente, ó, não sei não, hein? Não sei não, mas eu tô sentindo, viu, dona Ignis? Tô sentindo que esse domingo, esse prêmio vem. Olha, rapaz, é mão coçando, é a esquerda coçando, a minha avó falou que esquerda é dívida, a direita é dinheiro, e não importa, mão coçando, é dinheiro que entra. Quem tem dívida tem que ter dinheiro, quem tem dinheiro também tem dívida. Eu vou comprar o título de capitalização MS Cap. Você viu esse domingo, rapaz? Uma Ranger. É coisa boa, hein?